Hoje vamos falar sobre o insônio, de acordo? Uma coisa que meus pacientes me dizem o tempo todo é que eles têm problemas em conciliar o sono. E acredito ou não, a insônia é um problema muito comum com milhões de pessoas que sofrem todos os dias. Eles me dizem, sabe Dr. Augusto, não posso conciliar meu sono ou acordei no meio da noite e não consigo continuar a dormir até o dia seguinte. O que eu posso fazer? Então hoje vamos falar. Por isso, hoje eu vou revelar meus principais segredos para se livrar da insônia e garanto, se você seguir as dicas que eu descrevo aqui, verá mudanças muito drásticas no sono e na saúde. Um cordial saludo a todos. Les fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de Dr. Landivar.com. Para aqueles que não me conhecem, como médico de clínica geral, eu trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e acupuntura antes de recorrer à medicina convencional ou às drogas farmacêuticas. Alguns fatos sobre o sono. O sono é um dos pilares da saúde natural humana. Se você não consegue dormir o suficiente ou com boa qualidade, seu corpo corre risco de se deteriorar e chegar à doença. O sono precisa ser bom e manter um bom ritmo circadiano. Muitas vezes é referido como relógio corporal ou biológico. O ritmo circadiano é um ciclo que nos diz o corpo quando deve dormir, levantar-se, comer, etc. E regula os processos fisiológicos do corpo. Ele fala para o órgão quando deve funcionar na máxima capacidade e quando o órgão deve descansar durante o dia. É extremadamente importante nos processos fisiológicos. Então, nosso primeiro passo para superar a privação do sono e é algo que vocês não pensam de entrada. É a dieta. Vamos começar. Surpreendentemente, para muitas pessoas, suas dietas estão impedindo que eles possam descansar. E antes de ir para a cama, reduza o consumo de carboidratos, pães, açúcar ou, enfim, grãos que mantenham você acordado durante a noite porque o seu corpo está tentando queimar o extra combustível. Para outras pessoas, a carne vermelha, por exemplo, é uma bomba. E veja, a carne contém, por exemplo, finilalanina, ácido aspártico, ácido glutâmico e exita o sistema nervoso simpático e torna difícil para você conciliar o sono. Então, número 1. Fique longe do açúcar e carnes pesadas. Ok? Número 2. Vamos falar um pouco sobre os hábitos do exercício. Também tem o seu segredo. O exercício é crucial para consolidar o bom descanso. Mas veja, o exercício tem seu segredo. Embora seja extremamente importante fazer exercício durante o dia para eliminar a energia acumulada, considere realizar atividade física muitas, muitas horas antes de ir para a cama. O exercício estimula o sistema nervoso e permanece num sistema de luta, pois ele ativa o sistema nervoso simpático e o exercício manterá você acordado durante várias horas antes de poder conciliar o sono. Então, tente planejar o exercício na parte de manhã, se é possível. De acordo? Número 3. Os melhores minerais que você deve tomar para regular o sono. Vamos falar sobre isso aqui. Os melhores nutrientes para insônia são o magnésio e o potássio. Estes dois são nutrientes cruciais para ajudar a relaxar seu corpo e ajudar a adormecer à noite. Sugiro que consuma um suplemento diário de magnésio ou ainda melhor, comece a consumir alimentos com alto teor de magnésio e potássio. E estes são, especialmente, os vegetais e folhas verdes. Consumir abundantes vegetais estimulará seu sistema nervoso parasimpático, que é o contrário, para fazer um sono, digestão, solidez e reparo durante a noite. Agora, vamos falar um pouco sobre o meu quarto segredo. Suplementos que irão ajudá-lo a tratar a insônia. Tá bom? Vamos falar. Um suplemento que é crucial para o sono é a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, que está no meio do cérebro, bem aqui no meio, e isso ajudará a você controlar um ciclo fisiológico bem feito. É basicamente impossível que o corpo mantenha um ritmo circadiano saudável sem a melatonina. E é melhor usar uma forma sublingual que você possa colocar debaixo da língua. Tá bom? O segundo suplemento na minha lista é a raiz de valeriana. Tá bom? A valeriana é uma planta com raízes que contém muitas propriedades curativas, em particular para efeitos sedativos ou relaxamento. Aumenta a quantidade de GABA, ácido gamma-aminobutírico. Tá bom? E ajuda a acalmar as células nervosas do cérebro. E rapidamente, antes de resumir nosso tema, quero nomear um par de suplementos mais que são ótimos para a insônia. Tá bom? O ashwagandha é ótimo no insônio relacionado com o estresse, gente. Tá bom? Outro suplemento, o 5-HTP, o triptofano, é excelente em pacientes que acordam durante a noite e não continuam dormindo porque estão pensando o tempo todo nos problemas do dia. É muito bom. E o terceiro, outra erva, o St. John's Worth, que é ótimo para pacientes com insônia devido à depressão. Todos esses suplementos são fabulosos e você pode usar para insônia característicamente que vão funcionar com o que eu acabei de mencionar, estresse, o pensamento durante a noite, etc. E se você precisa de informações adicionais sobre o assunto, visite drlandivar.com. Tenho muitos outros vídeos que vêm em caminho e podem ajudá-lo enormemente. Tá bom? Então aí está, gente. Meus segredos para livrar-se da insônia. Tá bom? E se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever. Eu tenho muitos outros vídeos que vêm em caminho. Também avisarei quando atenderei consultas nacionais e internacionais ou pode também agendar uma consulta online. Tenho ótimos equipamentos diagnósticos e medicina natural sobre as necessidades específicas de cada paciente. Isto é muito importante. E se você for qualquer coisa que você precisa, suplementos ou uma lista completa de remédios naturais, visite drlandivar.com ou confira as informações postadas abaixo. Obrigado por assistir e até mais!